e está começando mais um podcast alternativa no ar você que está aí não se esqueça compartilhe com seus amigos com a hashtag alternativa no ar sigam as redes sociais da alternativa online deixe o seu comentário e o seu like e a nossa convidada de hoje olha só em considerada uma das maiores ceramistas do Brasil e que criou o seu próprio estilo com as técnicas japonesas e as matérias-prímias do Brasil e de que o Roma obrigado ontem arigatou e de que obrigado é você ter aceitado nosso convite já tínhamos conversado algum tempo atrás falando só olha você não vai escapar não nós vamos lá querendo saber aí você que é considerada e com certeza é essa uma grande grande ceramista aqui no Brasil que inovou aí o seu estilo né com o esse trabalho da mistura né da todas as técnicas do Japão com a matéria-prima e a gente quer saber assim muito sobre a redeco né que a ceramista a gente sabe a sua fama nessa forma mais conhecer realmente a sua história né E você a seus pais né vieram lá do Japão né o seu pai uma Satoshi né que veio com 13 anos lá de Fukuoka né isso Fukuoka e sua mãe veio em 1934 é não desculpa seu pai veio em 1934 pelo navio Buenos Aires Maru isso mesmo e a sua mãe Kassuoka com 4 anos veio de Nagano no África Maru isso mesmo vieram separados vieram separados em épocas diferentes né isso mesmo tá primeiro veio o seu pai eu não sei exatamente se veio meu pai primeiro mas eles vieram em épocas diferentes é cada qual com a sua família certo e aqui eles se conheceram e se casaram mas eles vieram aqui para cá no Brasil vieram para qual região primeiro para São Paulo primeiro depois foram para o interior para região de Lins Bauru e foi lá então que eu nasci você nasceu mas os seus pais se conheceram vieram os dois para a cidade de São Paulo depois casaram e foi para Lins não eles se casaram em Lins aliás não foi nem em Lins foi numa região próxima eu nem sei o nome da cidade certo aí depois eles lá eles trabalhavam na com o que lá na lavoura vieram para trabalhar com melancia trabalharam uma época com café depois tentaram plantação de melancia é granja e bicho da seda também ah bicho da seda isso e você nasceu foi em 55 né 55 você é a terceira eu sou a terceira sua filha do meio nós somos em cinco irmãos que é a Satiko o Hiroshi você eu Masamichi e a Kiko e a Kiko que é a mais nova e e como que foi era essa a sua infância convivência com os irmãos você terceira é a terceira segunda filha né assim no terceiro filho é mas de mulher a segunda como que era essa convivência é bom primeiro e me lembro que nós brigávamos muito nós brigávamos muito e eu era aquela do meio e os meus pais nunca davam razão para mim porque ou eu maltratava os pequenos ou eu era judiada pelos mais velhos mas enfim eu digo sempre que por ser do meio eu sou a mais forte eu acho que eu sobrevivi eu acho que isso é uma coisa atacado pelos dois lados dois mais novos se uniu dois mais velhos se uniu e você lá tava no fogo cruzado e lá na essa essa época de lins quando você crescia né é a sua mãe assim você tem uma lembrança muito forte é da sua mãe na cozinha assim que ela cozinhava muito bem comidas muitas deliciosas né isso eu me lembro quando eu era muito pequeno eu não lembro eu não tenho grandes lembranças mas aí depois quando nós viemos para Jundiaí porque do interior nós fomos para Jundiaí ah de lins foi para Jundiaí isso é e aí em Jundiaí meu pai começou com o comércio de pescados pescados isso ele tinha uma feira e tinha uma um espaço no mercado municipal de Jundiaí então eu cresci nesse meio e você ia junto também na feira assim não? é depois de um tempo sim a partir nossa a partir dos 10 anos eu acho que eu já ia isso e aí eu me lembro que na segunda-feira por exemplo era o dia de descanso então porque trabalhávamos o final de semana principalmente aí na segunda-feira ou nos feriados era o dia que minha mãe podia se dedicar a comida e nós estávamos todos lá os amigos dos meus irmãos eu estava lá e então a minha mãe preparava aquelas comidas que a gente sabe né sushi não era sushi era makizushi makizushi ou mazegohan mas tinha que ter uma macarronada a bolonhesa era mistura Brasil já peitada uma maionese era tudo muito misturado minha mãe fazia nishime também mas o que eu me lembro muito era o meu pai porque meu pai sempre foi uma pessoa muito sanguínea que se preocupava e era muito centralizador então ele dava palpites não só nos negócios aliás eu acho que podia ter ido até melhor nos negócios mas ele dava muito palpite na educação dos filhos e na cozinha e tudo que a minha mãe fazia e pedia então pra minha mãe cozinhar algumas coisas que nós gostávamos e a preocupação dele era tirar da cristaleira as louças que ele havia trazido do Japão então tinha louças da minha mãe e do meu pai aí nós tínhamos uma cristaleira que não era tão grande mas nós cuidávamos daqueles objetos como se fossem tesouros mesmo você fala de cristaleira assim talvez o pessoal hoje os jovens talvez não nem saiba né não entendam muito direito assim mas antigamente assim eu me lembro recordo bem minha mãe também tinha essa cristaleira que é tipo de um armário gente com as portas todas de vidro de vidro e dentro colocava as porcelana assim tinha todas as pratos né copos taças é preciosidades assim né e era como se fosse um expositor isso fazia parte da decoração da casa fazia hoje os pratos são tudo guardado nos armários e ninguém vê nada né isso mas antigamente não era fazia questão né de mostrar isso então era mais uma decoração como você disse era mais uma decoração mesmo era uma decoração fazia parte da decoração mas nesses dias especiais então meu pai tirava com o maior cuidado ele que tirava ele que escolhia a louça olha que legal colocava na mesa então ele já pegava ele já meio que já tinha esse gosto pela 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 cerâmica cerâmica e ele escolhia já e você sempre do lado dele é e eu achava aquilo assim eu não via a hora que chegasse aquele momento porque nós não podíamos mexer nesse material todo esses objetos era proibido porque era muito arriscado né e como nós brigávamos muito era muito perigoso quebrar tudo então nesses momentos nós ficávamos observando ele tirar esses objetos da cristaleira e aí ele mostrava pra minha mãe como ele queria que arrumasse olha que legal a comida lá dentro então eu achava aquilo assim de um preciosismo porque nos dias de semana e no trabalho do dia a dia era tudo muito era comércio né eram pescados eram peixes frutos do mar então era algo que não era tão delicado tão fino era uma sobrevivência e era algo muito forte mas naqueles momentos ele tinha esse esse cuidado que legal então tipo assim ó hoje vai ser um peixe então vai ser com essa porcelana colocado assim isso então tem que ser maior o peixe tem que caber inteiro ou eram pedaços né pedaços de legumes cozidos que a minha mãe fazia então antes de colocar esses legumes se era uma cor mais bege marrom tinha que colocar uma folha verde embaixo pra separar a peça caramba que legal era uma coisa assim e ele era muito detalhista e eu me lembro que nunca estava exatamente bom sempre tinha algo pra melhorar e cada dia era um dia eu acho que é muito parecido comigo é isso que eu ia falar então assim agora estou entendendo que você tem todo esse seu trabalho né tudo muito minucioso então isso já vem já desde pequena você observando seu pai eu observava isso eu achava aquilo muito interessante porque ele mudava naqueles momentos né ele não era mais aquele comerciante que trabalhava com os peixes e carregava aquelas caixas de peixe ele era aquela pessoa cuidadosa que ia lá buscar aquelas peças ia arrumar comida e está toda a família ali né e toda a família era a melhor coisa do mundo é isso é muito legal cada vez mais parece que a correria né do dia a dia das pessoas né dos jovens todos no caso não existe muito mas é muito importante manter isso né e você se preocupou muito com isso né ainda né é então eu me leio e aí quando eu me eu me casei eu tinha essa preocupação né então eu quis fazer com que os meus filhos passassem por isso também e aí é porque e por isso que eu busquei essa carreira então agora me fala você né sempre se preocupou aí depois você é fez as viagens a Bauru né o que tem nesse especial tem uma história de uma viagem pra Bauru é então Bauru dentro da minha infância antes de vir pra Jundiaí mesmo alguns anos atrás antes dos meus parentes todos falecerem porque eu já não tenho mais ninguém em Lins onde eu nasci né mas quando nós éramos pequenos o nosso o nosso passeio era irmos pra Bauru porque Bauru era como as pessoas do interior quando vem pra São Paulo Ah pra cidade grande né Ah que era a cidade maior né Era maior que tinha perto porque São Paulo olha quando eu era pequena eu nem sabia que existia São Paulo né pra mim era Bauru Bauru era o limite do mundo é muito interessante né quando você é criança você tem alguns limites pra mim era Bauru era o limite do mundo e nós os preparávamos pra ir pra Bauru Mas vocês iam lá fazer compras Tomar sorvete porque era só lá que tinha Ah até isso Nossa Senhora Fazer compras mas era um evento quando nós fazíamos isso E o japonês você chegou assim estudar mas assim você tentou fazer parava Até hoje É Até hoje eu começo fazer os meus cursos e aí não acho o tempo mas o tempo todo eu vejo quanto é importante aprender a língua japonesa né porque você sendo descendente não conseguindo entender porque à medida que você entende a língua você quando você entende alguma coisa de kanji por exemplo você entende o conteúdo o que quer dizer a filosofia daquilo que está por trás não a palavra tão fria assim então eu ainda continuo tentando eu acho que um dia ainda eu chego lá mas quando eu era adolescente que fazia o meu Nihongaku a gente brincava muito eu tinha muitos amigos muito bons eu também mesma coisa acho que essa é de todas a geração a gente só ia pra ficar brincando né e ficar lendo os mangás ali os livros essa parte era muito boa e aí tinha vários eventos né tinha o o Zundokai e aí o grupo do Nihongaku ia tinha os não é karaokê era outro nome na época hoje é karaokê Nodojima Nodojima que é o concurso de canto né isso eu participei de alguns também eu era muito ruim mas você cantava no infantil ou já era eu cantava no infantil no infantil e chegou uma época que eu ganhei o quinto lugar olha que legal porque tinha 5 participantes só essa foi boa e foi a última a única e a última vez que eu participei de um Dokai depois eu ia só pra assistir mesmo porque eu não sou boa cantando do Dojima né é do Dojima ó de repente se puder ter nunca é tarde pra voltar nunca é tarde pra voltar mas a língua japonesa eu ainda ainda tenho o projeto de melhorar sim sim de melhorar e na na escola você considerava assim uma pessoa muito idiota ou você era aquela assim mais ou menos como Nihongako sabe nunca foi uma aluna uma boa aluna nunca estive na média pra bom eu sempre estive assim na média tinha que passar né é me interessava por algumas matérias mas tinha tantas outras coisas interessantes assim que eu me que nem por exemplo nessa época você já tinha assim uma percepção ou gosto pela arte na arte de desenho sei lá alguma coisa sim eu gostava muito de desenhar mas eu lembro que na época não dava pra comprar lápis de cor à vontade papel pra desenho à vontade eu tenho a minha irmã mais velha e ela é muito talentosa até hoje ela é muito talentosa em tudo que faz a Sati Konechan e a Sati Konechan desenhava muito bem bordava costurava ela era boa em tudo então ela ganhava os lápis de cor mas eu não ganhava porque eu era mais ou menos tudo era mais ou menos então eu não ganhava a caixinha de lápis de cor e eu pedi emprestado pra ela porque eu gostava muito mas ela não me emprestava porque eu quebrava a ponta porque eu apontava demais e acabava com os lápis aí ela não me emprestava mas eu assim mesmo eu usava escondido então tudo que eu não podia fazer na época porque não me deixavam eu dava um jeito de fazer porque eu achava que era importante pra mim então sempre tinha essa rebeldia e porque eu perguntava algumas coisas pros meus pais e as respostas nunca eram suficientes pra mim eu buscava pesquisava mas nunca nunca tava bom eu sempre fui muito inquieta e aí teve uma época que eu tive aí eu tinha alguns problemas alguns conflitos com os meus irmãos com os meus pais com os adultos na época e aí um dia meu pai falou pra mim que o meu caminho era arte se eu fizesse arte talvez eu conseguiria me aquietar e me satisfazer e aí eu coloquei aquilo como uma meta fazer arte então você de uma certa forma com os desenhos com essas na parte de dente pequeno você se sentia que você meio que dá uma uma quietada uma quietada desacelerada isso eu conseguia não que eu fosse muito ativa assim como as pessoas dizem ah você é ligada no 220 não eu não era assim aliás eu não sou muito ágil eu sou meio devagar às vezes eu demoro pra entender certas coisas demoro pra aprender certas coisas você às vezes tem que repetir algumas coisas pra mim mas assim a satisfação mesmo difícil de me satisfazer entendi então os desenhos e as coisas que eu criava que eu criava na época me satisfaziam porque como eu vim a entender depois sabe tem algumas frases tipo fazer arte porque só a vida não basta ou fazer arte desenhar criar porque a vida nem sempre é justa e aí é que eu vim entender tudo isso porque realmente você então é esse fato de sentir que as coisas não são justas o tempo todo que a justiça não existe o tempo todo e viver somente comer dormir e brincar e ter prazer e somente nunca me satisfez eu precisava de algo mais tipo assim você não gostava não se satisfazia com coisas já pré-determinadas coisas já prontas com rotinas com lista que entregavam pra mim com roteiro já prontinho pra mim não serve nunca serviu nunca consegui então eu tinha que fazer as minhas coisas e o meu pai dizia vai fazer arte porque você vai entender que existe um universo além desse além do seu além do nosso aí meu pai dizia que eu mesmo não consigo entender meu pai lia muito ele não ele fez ele fez escola no Japão antes de vir mas ele não conseguiu concluir eu não sei se tipo primeiro grau o que corresponde ao primeiro grau aqui ele não conseguia concluir lá no Japão porque a família era muito pobre muito carente mas ele ele saia escondido de casa e ficava na janela ou nos cantos ouvindo as aulas porque os pais não deixavam ele ir pra escola e quando ele veio pro Brasil que veio jovenzinho adolescente assim mesmo ele continuou a estudar sozinho e eu me lembro depois de adulta que ele gastava todo o dinheiro de aposentadoria dele ou tudo o que ele ganhava praticamente em livros nossa que legal ele tinha uma biblioteca enorme como eu tenho hoje porque eu adoro livros também colecionar livros você herdou isso do seu pai também né e a minha mãe brigava constantemente porque faltava algumas coisas mas livro e conversa nunca nunca faltava então eu sempre eu sempre tive esse meu lado esse lado do meu pai sabe de reflexão de perguntar e por isso que eu que eu achava assim que a arte ia me trazer um outro universo mas aí quando eu fiz a arte porque eu fiz a faculdade de belas artes depois eu fui fazer eu fiz pós-graduação em história da arte aí eu percebi que eu precisava voltar e fazer utilitário né eu abri um caminho pra mim e depois eu falei eu preciso fazer as coisas mais simples a vida não pode ser tão complicada assim porque eu tinha casado e tinha os meus filhos e a vida tinha que ser mais prática mas eu acho que essas duas coisas fizeram da minha vida o que eu o que eu sou hoje agora seu pai assim ele estudou né lia livros né e ele também assim meio que entendia o ponto de ler as mãos né e ele leu a sua mão né mas isso foi com que idade que ele leu a sua mão eu era jovem ainda eu não lembro com quantos anos mas eu não era casada eu não namorava na época eu lembro que eu era muito pequena e ele tinha essa mania né de ler as mãos porque ele era muito crítico olhava pra você e falava esse cabelo tinha dia que minha mãe acordava meio brava ele falava assim o seu cabelo não vai pro lugar de jeito nenhum você tá despenteada descabelada e não adianta ir pro cabeleireiro porque você não tá bem e se você não estiver bem o seu cabelo não vai pro lugar então ele olhava e descrevia e lia as pessoas então ele lia a postura corporal das pessoas elas estavam meio largadas do jeito como elas andavam ele olhava e falava ele era meio mago meio bruxo poeta era uma pessoa muito especial e com tudo isso então como ele olhava muito ele lia as mãos também e ele olhava as minhas mãos mas eu não gostava que ele lia muito de vez em quando ele olhava mas eu não deixava olhar muito porque tenho segredos né tenho direito a ter os meus segredos vai que ele descobre vai que ele descobre eu fiz aquela coisa que não era pra fazer que eu meti na cristaleira ai 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 então ele lia e um dia ele olhou muito sério com mais cuidado eu acho que eu tava numa idade eu não lembro muito bem eu acho que ficou tão foi tão forte sabe essa leitura que ele fez que eu não lembro muito bem a época mas ele falou assim todas as suas linhas escorrem não você não tem uma sequer espiral nos seus dedos portanto você nunca vai ser feliz meu Deus que choque foi um choque pra mim nunca vai ser feliz como assim né eu falei mas por que ele falou porque você como você todas as suas linhas escorrem é como se fossem rios paralelos que nunca as águas nunca vão se encontrar elas vão correr a vida inteira paralelos portanto você sempre vai ter perguntas que nunca vão ser respondidas você vai ser uma pessoa inquieta que nunca vai conseguir realmente encontrar uma profissão algo que te que te deixe em paz você vai estar sempre procurando alguma coisa sempre buscando sempre buscando bom realmente eu ainda continuo buscando coisas eu acho que não cheguei no no final ainda e eu acho também que o final não existe final não existe concordo com você mas isso me preocupava bastante e aí eu continuei perguntando em outras vezes eu andava perguntando pra ele e ele sempre me dizendo aos poucos que eu tinha que encontrar uma profissão algo eu tinha que ter um propósito tá mas um propósito assim que não que eu não pensasse só em mim eu teria que pensar em outras pessoas porque o coletivo se eu pensasse em mais pessoas e que pudesse beneficiar um maior número de pessoas isso ia voltar pra mim e ia deixar assim tipo deixar redondinho fechado isso vai e volta é eu acho que é bem isso mas eu dizia mas como né onde que eu vou buscar isso ele falou não sei vai tentando buscando algo que te conforte vai trabalhando vai buscando estudando que um dia você consegue encontrar e aí eu fazia desenhinho de espiral uma coisa bem infantil e fazia os desenhinhos em tudo que eu desenhava em tudo que eu fazia colocava uma espiral mas era muito artificial aquilo mas esse desenho de espiral tem alguma coisa a ver porque você falou assim não nos dedos não tem espiral então tudo que eu fizer vai ter que ter espiral pra ter essa é eu tinha que buscar a espiral em alguma coisa mas teria que ser algo profundo eu não podia espalhar espirais a minha volta o tempo todo não é isso eu não vou viver toda cheia de espirais né eu tenho o anel de espiral eu ganhei um anel não esse mas quando eu me casei com todo esse questionamento é a Genor San que é o meu marido me deu um anel que tinha uma espiral e aí eu já fazia cerâmica na época eu comecei a carimbar as minhas as minhas cerâmicas com a espiral mas eu sabia que não bastava que era carimbado que não era de mim aquilo que tinha que ser de outro jeito e continuei buscando aí um dia eu estava no ateliê já fazendo cerâmica e eu fiz um prato abri um prato enorme e quando eu apertei o dedo e o giro do próprio torno me trouxe a espiral eu escorreguei os meus dedos isso e o torno foi girando e a espiral foi se fazendo né o torno gira no centrífugo né e eu fui fazendo movimento contrário e eu enxerguei a espiral mas ela já tinha aparecido várias vezes eu só não tinha visto porque a cerâmica eu já fazia há algum tempo mas eu não tinha percebido porque eu acho que tem sempre um momento certo né e naquele momento quando eu vi aquilo eu falei é a cerâmica e é o torno por isso que eu continuei a me dedicar ao torno e foi em 81 que você você formou em artes plásticas na faculdade de belas artes né isso que seu pai sempre te apoiando né então e eu me formei depois que eu me casei porque eu me casei quando eu estava fazendo colegial ainda eu não tinha 20 anos quando eu me casei né e aí depois que eu me casei o Agenor Sain é que me ajudou com a faculdade ah ele também foi ele é o que está sempre te apoiando em tudo nessa coisa de arte né é então eu acho que essas pessoas percebem que não conseguem conviver comigo se não me coloca num eixo porque eu fico muito solta e muito inquieta muito insatisfeita entendi e aí eles buscam me ajudar e percebeu também que pra você assim a arte também era o caminho então foi muito interessante porque eu fiz a faculdade depois eu fui fazer pós-graduação logo em seguida e eu me lembro que na época pra fazer a minha tese primeiro eu fiz a minha monografia nós não tínhamos uma máquina de escrever e na época eram aquelas máquinas IBM mas nós não tínhamos em casa mas ele tinha no escritório porque na época ele já tinha a empresa dele a Getel e ele tinha no escritório mas não em casa então eu procurava ir pra empresa pro escritório pra poder fazer o meu trabalho mas tinha as crianças né eu já tinha filhos na época então aí ele fazia o seguinte quando ele voltava do trabalho ele voltava sempre depois das 10 da noite porque era início de empresa também ele voltava sempre muito tarde e aí ele trazia a máquina e eu deixava manuscrito e ele passava pra IBM então na realidade ele escreveu a minha tese junto comigo hoje quando eu falo de Marcel Duchamp por exemplo que é um artista meio surrealista que trabalha com o Red Mage que é muito complexo ele entende um pouco disso a maior parte das pessoas que não conhecem o mundo das artes não sabe porque ele meio que estudou junto com o professor ele estudou ele foi obrigado e ele começou a gostar ele começou a se interessar a gostar e me incentivar que legal e você é mestre pela escola pela ECA Escola de Comunicações e Artes na USP isso como é que foi essa passagem você fez a faculdade e depois virou mestre então eu fiz a faculdade e depois fui fazer mestrado na ECA USP mas já tinha os filhos pequenos também então assim foi uma foi uma luta tinha que ter um propósito muito como é que você consegue conciliar tudo isso educado olha eu não sei vai ver que os meus filhos nem são educados foi tudo com muito sacrifício mas assim eu não lembro de ter sido algo sofrido eu acho que nós fomos levando aquilo com uma certa leveza sabe e percebendo as nossas mudanças para melhor nós conseguimos cuidar dos nossos filhos dessa forma ele indo início de empresa eu fazendo os meus cursos e sentindo que nós estávamos crescendo juntos então foi foi bom muito bom e quando você estava fazendo a faculdade de Belas Artes você já estava mexendo porcelana ou você ainda não mexia ainda na faculdade nós tínhamos um curso de cerâmica mas não tinha queima não tinha forno mas já tinha o torno não nem torno era argila só então nós manuseio com a mão só isso e era assim para saber as especificidades da argila tinha lá um pouco de teoria sobre cerâmica mas não prática era mais teoria então na realidade na faculdade nem deu para sentir o gostinho naquele momento ainda não me interessava depois que eu fiz o meu mestrado depois que eu comecei dar aula na faculdade porque eu dei aula no Santa Marcelina que é estética história de arte isso eu dava estética história da arte e aí foi nesse período que eu comecei a me interessar por cerâmica então eu fazia alguns cursos dava aula aí você pergunta como é que eu dava aula fazia curso de cerâmica e cuidava e os filhos cadê os filhos meus filhos cresceram sozinhos meus filhos cresceram sozinhos e foi em 1995 que você iniciou aí com cerâmica no Brasil e você foi meio que autodidata isso porque eu fiz esses cursos vários cursos aqui em São Paulo eu buscava ateliês mas eram raros eram muito poucos eu me lembro bem assim que tinha Megumi Megumi Uaza que tinha Nakatane Izumi Sensei Shoko Suzuki então eu fui atrás desses ceramistas pra ter uma conversa pra conhecer o ateliê mas chegou a fazer cursos também com eles não só com Megumi Megumi Uaza isso Uaza ele é um ceramista artista físico cientista é um um maluco é um maluco bacana é muito interessante essa pessoa é muito interessante tem um trabalho super bonito às vezes ele ainda dá cursos e ele que te deu essa base essa base da cerâmica como arte ele que me deu porque os outros eles não davam não davam cursos eles tinham o ateliê deles aí você conversava com eles pra trocar conversava mas eles não acreditavam muito em mim é interessante porque hoje eu me encontro com eles e acabo falando brinco bastante porque o Nakatane Sensei por exemplo que hoje está em Moji e tem os filhos ceramistas hoje então quando eu me encontrei com ele na época do Chaman Project alguns anos atrás eu o convidei pra fazer parte desse projeto e aí nós depois de muitos anos conversando eu falei Nakatane Sam você lembra quando eu fui até você e pedi eu e meu marido fomos lá e pedimos pra você construir o forno pra mim e você olhou pra mim e falou eu não faço forno pra madame você lembra disso você lembra disso Nakatane Sensei essa daí não vai nem querer colocar a mão na argila sujar a mão mas foi exatamente o que ele falou não faço forno pra madame eu acho que ele já tinha tido algumas experiências com algumas pessoas porque ele era é porque assim pensa ah essa daí é mais aquela aventureira que manda aí eu faço vai dar muito trabalho e não vai fazer nada vai ficar é e vai deixar o forno lá e pro ceramista fazer um forno e cuidar do forno é uma grande preciosidade porque é o coração da profissão um forno e depois desse tempo todo que eu falei isso ele falou é mesmo eu falei ele não se lembrava muito bem mas depois ele ficou pensando nossa é mesmo e aí eu brinco muito com os filhos porque os filhos são ceramistas hoje né e a gente brinca muito e ri muito a respeito disso eu falei realmente eu era uma madame e ainda continuo sendo uma madame porque adoro conforto coisas boas mas eu ainda gosto muito disso mas eu consegui avançar ele falou isso mesmo então hoje ainda nós conversamos trocamos muita muita informação e as primeiras cerâmicas você começou a fazer isso foi uma cerâmica utilitária né que então então eu comecei eu fiz alguns alguns objetos com o Megumi sensei porque ele era um professor certo né mas ele tinha sempre um lado uma perspectiva mais artística mesmo sabe de você pensar a respeito do objeto então era mais arte certo e eu percebi porque eu queria ir para o mundo das artes tanto é que eu fiz a faculdade mestrado e tudo mais mas eu percebi quanto a vida em casa com a família e o dia a dia era importante para mim e eu queria fazer objetos utilitários porque assim no mundo das artes é existem falácias e teorias é um assunto que nós nunca vamos chegar em acordo mas basicamente é isso arte e artesanato então com o professor Megumi Waza eu fazia arte fazia os objetos e nós falávamos a respeito de arte quando você vai para o utilitário que é uso é utilitário é artesanato e essa discussão a gente fala numa outra oportunidade que hoje não cabe aqui inclusive várias pessoas que vão ouvir isso vão questionar e isso é muito bom que se questione arte é arte artesanato é artesanato existe algum momento em comum? pode até existir mas para mim agora nessa conversa não tá então o que eu queria fazer era o artesanato utilitário era algo para se usar no dia a dia que servisse para colocar arroz para servir para colocar o misoshiro e as primeiras peças que eu queria muito fazer eram pratos para colocar sashimi porque a genorsal ia pescar na época ainda vai os peixes cresceram isso é bom ele melhorou de técnica senão é que ele está mais virou pescador ele era pescador mas agora é um grande pescador grande pescador é e na época ele trazia os peixes e como eu trabalhava com peixes antes de me casar eu sei cuidar muito bem de peixes conheço muito por isso meu pai tinha e meu pai tinha trabalhava com pescados frutos no mar então você já tinha esse contato sim já tinha e eu fazia esse trabalho também antes de me casar então eu conheço até hoje eu conheço muito peixes peixes frescos eu sei o que é fresco o que é bom o que não é eu sei e ele trazia eu acho que é por isso que a genorsal se casou comigo porque ele tinha um problema muito sério ele ia pescar mas não sabia quem limpava os peixes ele falou essa vai limpar os meus peixes já está acostumada e eu limpava os peixes e fazia o sashimi para os meus filhos e para ele só que eu queria os meus pratos eu queria fazer era simples assim eu queria fazer os meus pratos de cerâmica para colocar o sashimi para nós colocarmos na mesa como os meus pais faziam eu queria ter isso de novo transformar no momento especial isso e aí consegui fazer isso e depois eu queria os tchauans e aí eu percebia que quanto mais delicada a peça mais funcional era mais difícil aí eu pensei eu preciso aprender a técnica para fazer as tchauans aí foi quando o Agenor San falou assim você precisa ir para o onde é a terra dos artesanatos é e eu então nós tínhamos um sítio em Nazaré Paulista e nós compramos esse lugar como um pesqueiro porque tinha casa tá e logo em seguida a represa a represa de Nazaré Paulista então uma represa linda então ele pescava ali e pescava em outros lugares desculpa então ele pescava ali e pescava em outros lugares à medida que eu tinha um tempo né porque aí a família vinha os amigos pescadores vinha eu fazia cerâmica eu fazia sashimi etc nesse meio tempo eu fazia cerâmica autodidaticamente eu fazia nesse sítio nesse sítio ah então lá vocês construíram tipo de um mini ateliê não construímos no começo tinha uns quartos na parte de baixo da casa que era para os hóspedes tinha três quartos embaixo que era para os hóspedes e a parte de cima nós construímos os nossos quartos para a família e eu utilizava os quartos de baixo eu fui tomando conta dos quartos dos hóspedes aí os hóspedes já não tinham lugar para ficar porque eu tomava conta e fui produzindo as peças e colocando nas beliches fui tomando as beliches a escada porque era na parte de baixo eu fazia as peças desesperadamente assim como kitigai mitai kitigai mitai kitigai mitai significa eu pareço uma louca uma obsessiva louca porque eu fazia os chawanzo os yonomi achava que estava fazendo certo é isso antes de ir para o Japão e aí a genorsã chegava não tinha forno nada eu simplesmente fazia não queria saber do depois da segunda etapa eu queria fazer aquela etapa porque aquela etapa eu acho que estava assim me sufocando eu tinha que fazer jogar para fora então eu fazia fazia um atrás o outro e aí ia tomando no torno ele comprou um torno e aí eu fazia então tomava o chão tomava a prateleira tomava as beliches as beliches dos três quartos a primeira camada a segunda camada o chão e depois foi subindo a escada e foi até a sala nossa eu fico imaginando a cena quando a Júnior ela chega e entrava assim meu Deus não tinha nem onde pisar as crianças não podiam descer para esses lugares ela estava com problema de toque o toque de ficar fazendo a mesma peça era isso era isso mesmo era mas o problema é que era ruim sim eram mal feitas sim sem critério sem técnica e ele olhava e ele sempre foi muito crítico eu só tenho pessoas críticas na minha vida mas isso é bom é bom é foi bom ajudou bastante ajudou porque ele olhava e eu falava ele falava o que é isso eu falava e o nome eu falava isso e o nome está muito ruim o que é isso tchau é o para tomar o tchau é o cilindrinho o copinho o que é isso eu falava e o nome eu falava não isso é muito ruim o que é isso eu falava tchau e o que é isso eu falava e o que é isso eu falava e aí ele estava na piscina eu e ele nós estávamos na piscina olhando o céu e tal meio namorando sabe e aí nós olhamos para a casa e tinha um trinco enorme na casa de baixo a cima onde estava a lareira começou a trincar a casa porque a temperatura aumentou demais isso e o tempo de queima era muito grande e a casa toda é feita de tijolo e os tijolos começaram a abrir e a derreter vixe Maria aí quando ele olhou eu achei lindo né aquele rasgo assim na parede achei lindo e ele falou meu Deus eu preciso dar um jeito nessa mulher e aí que ele chegou para mim e falou você tem que aprender em algum lugar eu falei eu estou aprendendo estou indo em alguns lugares aqui em São Paulo mas eu acredito que não é o suficiente e aí numa discussão assim isso é muito ruim isso não está bom e eu dizia mas aonde que eu vou aprender e eu coloquei mas eu falei brincando aqui no Brasil eu não consigo melhorar eu tenho que ir para o Japão porque é lá que eu vou melhorar aí ele virou para mim e disse vai porque assim não é possível nossa e aí como é que foi? e aí nós começamos a conversar sobre isso porque eu falei como vai né eu tinha quatro crianças naquela época então o que que eu ia fazer e eu dava aula na faculdade também naquela época ele falou primeira coisa deixa o seu emprego deixa a faculdade e as crianças eu vou pedir para os seus pais virem para cá para casa certo e nós vamos cuidar das nossas crianças e você vai para o Japão fazer um curso porque do jeito que está não é possível caramba que legal mas nossa assim nossa eu não fui admirado assim né o Agenor San que né tomar a decisão de ficar são quantos filhos você são? quatro quatro ficar com quatro crianças e com mais sob sol em casa olha cara tem que ter muita paciência né e legal que ele sempre ele te tentava te impulsionar né ele sempre me ajudou a ir em frente sabe ele nunca me me puxou para eu não continuar mais pelo contrário e até hoje se eu tiver alguma ideia seja lá que ideia mais maluca que seja ele pensa a respeito ele nunca ele nunca tira simplesmente e anula e foi em 1996 então que depois né de vocês tomarem a decisão você foi né para Arita né e Imanari né e lá em Saga Quem Imari Imari Inari Imari Imari lá em Saga Quem né isso que é a capital da cerâmica né do Japão na realidade assim é Arita e Imari são dois lugares né juntos ali certo que fazem parte daquele núcleo de Izumiyama Izumiyama é uma grande jazida de Kaolin que foi encontrada no Japão há mais de 400 anos atrás Kaolin é o que? é a pedra é a matéria prima da porcelana então em Arita e Imari faz-se a porcelana que é feita lá né que é de maior excelência só com essa matéria prima não precisa de nenhum elemento a mais então aqui para eu produzir a minha argila que é diferente da porcelana ou para produzir uma porcelana aqui no Brasil eu preciso misturar vários materiais né para conseguir textura qualidade temperatura fluidez e tudo mais para ter essa massa em Arita e Imari por causa de Izumiyama essa matéria prima é o suficiente para poder produzir a porcelana então há 400 anos atrás descobriu-se essa matéria prima porque não havia porcelana no Japão não havia não havia produção de porcelana no Japão aí foi encontrada nesse lugar à medida que foi encontrado então justamente era uma época de guerra e os japoneses estavam na Coreia naquela época e aí na Coreia e na China já existia porcelana de ótima qualidade no Japão não tinham ceramistas profissionais que produzissem cerâmica mas na Coreia tinha e foi nesse momento em que os japoneses trouxeram os coreanos para Arita para eles começarem a produzir porcelana e a partir daí é que foi para o Japão todo então a porcelana que nós temos hoje no Japão a origem é de Arita Arita desse local Izumiyama e essa jajida ela ainda ela ainda tem tem ainda material para tirá-la ainda até hoje tem mas não pode mais não pode tirar mais não é patrimônio histórico não pode mexer porque 400 anos tirando ia acabar a montanha não pode mexer ela está lá é patrimônio histórico não pode mexer mas está lá para visitação eu não sei se eles tiram um pouco para alguns porque tem alguns tesouros vivos alguns ceramistas que são tesouros vivos do Japão talvez para esses que é uma quantidade pequena talvez ainda seja possível eu sou muito leigo nisso mas é são pedras porque o Japão é praticamente construído por causa de lado tudo vulcânico tudo são jajidas decorrente de de vulcão de vulcões eu não sei exatamente mas eu sei que é pedra mineral e lá é um lugar só no Japão só naquele lugar só naquele lugar tem uma montanha por isso que é Izumi Yama Yama então é nesse lugar que é encontrado esse material nenhum lugar mais do Japão então nessa época século 17 que foi encontrado esse material e aí os coreanos vieram para poder começar a técnica ensinar os japoneses a trabalharem com essa matéria-prima no Japão e aí a família desses coreanos vieram e até hoje ainda existe não só discípulos mas família que desses coreanos que depois se casaram com os japoneses e que estão lá em Arita e todo ano se comemora o aniversário dessa descoberta que nem por exemplo hoje você falar que veio a técnica da Coreia do Sul que trouxeram os coreanos na época da segunda guerra levaram lá na primeira guerra foi logo na entrada dos japoneses na Coreia aí eles trouxeram mas você acredita que hoje a cerâmica japonesa ela tem a própria identidade ou ela ainda carrega todos os traços da cerâmica não ela tem a sua própria identidade hoje ela criou você consegue você consegue diferenciar estilos estilos né isso é por isso que os estilos são muito preservados então você lá em Arita você não pode por exemplo eu quero morar em Arita tudo bem eu posso morar em Arita mas eu não posso ser uma ceramista em Arita eu não posso abrir o meu ateliê lá eu tenho que pedir permissão tenho uma associação tem todo algo oficial um órgão oficial que cuida disso para não misturar os estilos de modo que eu você ou qualquer turista ou qualquer japonês de outra região quando busca porcelana de Arita ela vai para aquele lugar e ela compra porcelana de Arita ela não ela não compra porcelana de outro lugar é de lá mas como é que foi que tem todo esse é uma coisa tão assim muito séria o lado de cerâmica você conseguiu ir lá fazer curso e você não dominava o japonês ainda não é? não eu não domino até hoje é tudo mais ou menos assim como é que você conseguiu ir lá no capital do cerâmico eu imagino que os professores devem ser hiper sérios vou ensinar um já falou que não constrói forma para madame o que você teve que ouvir lá quando você chegou então mas eu sempre tive muita sorte eu sempre tive do meu lado pessoas que me ajudam que me apoiam sabe eu tenho uma estrela eu acho que eu devo merecer alguma coisa né? com certeza com certeza não mas é é interessante porque você fala da estrela mas às vezes não é só estrela lógico tem uma luz que sempre brilha e irradia certas pessoas que irradiam aquela luz que atraem atraem as pessoas e eu acredito que como você falou você vai onde você ia sempre parece que Kamisama né? ia colocando alguém no caminho eu sempre tive muita ajuda né? e quando quando a Genor Sam me disse vai para o Japão aprender porque assim não é possível você continuar eu pedi socorro para o meu pai porque até então eu nunca tinha ido ao Japão certo eu já tinha ido ao Japão mas de uma outra forma eu fui com a empresa do meu marido para fazer visita a Toyota e outras empresas no Japão mas era uma comitiva já fechada de empresários de empresários dessa outra forma não sozinho então não então para aprender qualquer coisa no Japão para fazer um curso no Japão você não pode simplesmente bater na porta de um professor de um mestre né? como turista tem vários cursos principalmente hoje pela internet você procura tem vários cursos para turista mas você é turista né? e para o japonês quando você entra como? para fazer um curso como turista você é cliente você é turista você não é um japonês e não vai fazer parte ali da história né? certo então eu sabia que eu não podia chegar de outra forma a não ser apresentada por um japonês e que tivesse alguém que fosse responsável por mim não é? porque no Nihon é sempre assim sempre tem que ter um responsável isso e é uma cadeia né? de pessoas enorme que um vai ajudando e apoiando o outro então eu falei com meu pai e meu pai falou que realmente eu precisava ir para o Japão aprender porque estava muito ruim mesmo porque ele dava vários palpites mas sabe como é né? você quando vem do pai assim você não quer ouvir principalmente depois que você casou tudo você fala ah não deixa eu viver a minha vida né? e ele sempre falava mas eu não ouvia muito bem e aí eu fui pedir ajuda para ele e aí então ele pediu para uma irmã dele aí tem uma história do meu pai né? que se a gente tiver um tempo aqui a gente conta depois mas assim ele entrou em contato com essa irmã que ele não via há muitos anos eu acho que ele não via essa irmã há uns 50 anos caramba depois que ele veio para o Japão ou mais acho que 60 anos porque depois que ele veio para o Japão ele nunca mais para o Brasil ele nunca mais encontrou ele perdeu o contato na segunda guerra essa irmã trabalhava na embaixada na Manchúria e essa aliás as duas irmãs dele trabalhavam na embaixada do Japão na Manchúria foi quando teve a guerra e a Manchúria foi bombardeada então elas elas as duas praticamente as pessoas achavam que elas tinham morrido porque até os contatos com meu pai aqui fechou totalmente se perdeu totalmente então meu pai sempre achava que essas irmãs estavam mortas mas aí como eu pedi essa ajuda para ele ele já tinha descoberto que essas irmãs estavam vivas por causa de uma outra viagem que ele tinha feito e tudo mais ele entrou em contato com a tia Sadako dizendo que eu precisava de um mestre e aí ela falou venha venha que nós temos um contato aqui em Arita e foi justamente em Arita nossa e aí então é que eu fui para Arita através dela ela arrumou tudo lá e eu fui então chegando lá em Arita uma coisa que me deixou muito admirada assim eu fiquei pensando bastante o que será que está acontecendo porque logo que eu cheguei na cidade de Arita por exemplo nós fomos direto para a prefeitura o prefeito me recebeu e logo em seguida em alguns jantares onde ela me apresentava e eu como não entendo muito o japonês eu não sabia muito bem o que estava acontecendo porque eu entendo alguma coisa mas não não profundamente e nós tínhamos jantares com com a família Kakémon e Maemon que são tesouros vivos que são famílias as mais importantes da época da descoberta da porcelana os primeiros os primeiros ateliês de cerâmica logo depois que a porcelana foi descoberta no Japão né então ela tinha contato e eu conversei e fui apresentada para essas famílias isso eu achei assim admirável né fiquei impressionada com aquilo mas eu não sabia porquê e ela me apresentou em seguida um professor que é o Canai nossa sua tia poderosa né pois é e eu não sabia porquê que ela conhecia todas essas pessoas né mas enfim e eu comecei a fazer o curso então através de um professor mais jovem que era o professor da escola técnica de Arita e depois ele era professor também da faculdade de cerâmica de Saga Ken que é lá dentro de Arita então é o colégio de um lado e a faculdade de outro lado e eu fiz o curso então nesses dois locais junto com o Canaiwa Sensei e ele que me acompanhava ele que me levava para os cursos e me levou também para aprender como amassar o barro os princípios os primeiros princípios numa cerâmica que chama esqueci o nome agora uma cerâmica esqueci o nome vou me lembrar depois onde eu comecei a aprender a amassar o barro e os primeiros princípios mesmo eu comecei a fazer depois que eu comecei a fazer e comecei a ir bem numa segunda viagem que eu ainda queria voltar para aprender de novo porque aí eu voltava às vezes eu voltava todo ano e às vezes eu voltava de dois em dois anos na segunda vez que eu voltei é que a família da minha tia percebeu que eu tinha um potencial e aí ela fez uma reunião comigo e com a família dela com o marido dela e me disse o pai do meu marido foi prefeito da cidade de Arita e foi também professora e teve um outro que foi o primeiro diretor do museu de porcelana de Arita caramba tudo interligado tudo interligado é e era por isso então que eles estavam recebendo uma pessoa que queria fazer cerâmica e era da família sim você teve uma indicação bem pesada muito forte então muita sorte né não é muita sorte mas nessa primeira vez você foi você ficou quanto tempo três meses três meses e como é que foi lidar você longe dos filhos então nesses três meses foi bem difícil assim a primeira semana eu acho que assim o primeiro mês pra quem sai de casa e vai morar fora é muito difícil depois eu acho que vai se acostumando vai entrando na rotina né isso é e aí você com um propósito você tem que ter um propósito mesmo né porque senão você não aguenta em tudo na vida é assim mas o meu propósito tava se definhando na primeira semana mas aos poucos você foi pegando se apegando né porque era tudo muito difícil é eu ia todos os dias fazia o curso ia pra Xingamá era o nome dessa cerâmica onde eu fui aprender os primeiros prazos Xingamá tá lá é uma é uma ateliê é uma fábrica muito importante lá de gerações também onde eu aprendi e foi nessas vezes que você foi no começo fazendo o curso lá que você começou a aprender a técnica da queima também ou no primeiro só de amassar e torno torno só amassar e torno isso que foi esses três primeiros meses isso então mas assim era muito difícil amassar o barro porque a princípio já me deram dez quilos de porcelana e e a porcelana a textura da porcelana é diferente da textura da argila né porque a argila ela é mais maleável a princípio a porcelana ela tem ela é toda mais mais densa mais dura de se mexer as moléculas são mais unidas e argila as moléculas são mais expandidas é muito mais fácil então a princípio eu tive tinha que ter muita força eu transpirava descabelava e aí tinha a questão assim eu fiquei hospedada em um Minshuk e nesse Minshuk era um Minshuk para estudantes então da faculdade do colégio técnico que tinha no lugar e a dona do Minshuk era assim uma senhora que cuidava dos estudantes não deixava eles chegarem tarde tinham que comer na hora certa levava um obentô com aquilo que tinha que ser comido não podia trazer de volta tinha uma série de coisas de requisitos que eu tinha que estar dentro daqueles requisitos então para mim era muito muito difícil você falou não gosto nada das coisas prontas por isso que a primeira semana foi muito dura e aí chegou acho que no final da primeira semana eu disse para o meu professor foi para a amiga da minha tia porque aí tinha uma senhora que era Setsuko Momota que ainda mora em Arita e ela ficava sempre junto comigo e eu não conhecia a família dela mas ela sim ela sempre me acompanhava e eu cheguei para ela e falei eu vou embora Setsuko Sam vou embora porque eu não aguento mais ficar aqui não vai dar longe dos meus filhos eu quero ir embora ela ficou desesperada porque para ela seria algo assim ela estaria perdendo toda a autoridade dela ela era responsável por mim e ela não tinha conseguido que eu me adaptasse ela ficou muito desesperada e aí ela chamou o sensei o Kanara sensei aí o Kanara sensei apareceu lá no Minshuko e aí os dois conversaram conversaram e não entendi tudo o que eles falaram eu sei que chegou num momento que a Setsuko Sam virou para mim e falou Hideko Sam quer ir para a minha casa então eu falei quero eu devia falar depois que eu fiquei sabendo que eu devia falar não não se preocupe mas eu disse eu quero que você queria sair dali daquele controle daquele mincho que eu não aguentava mais ficar ali eu falei quero e aí ela ficou desesperada olhou para o sensei e aí porque eles achavam que eu ia falar não porque se eu fosse uma japonesa eu diria não muito obrigada eu aguento aqui mais um pouquinho e aí a minha mala já estava pronta ou para ir embora ou para ir para outro lugar ali eu não queria ficar mais eu não estava mais aguentando ficar ali e aí ela teve naquela noite ela teve que me levar para a casa dela e aí nós chegamos na casa dela e eu não conhecia o marido dela o marido dela achou aquilo o fim do mundo um absurdo trazer uma estrangeira para dentro de casa e eles são naquela época você tinha quantos anos mais ou menos 40 acho que eu tinha uns 40 e pouco caramba mas foi muito bom porque aí eu lembro que eles discutiram um pouco eu sei que quando eu entrei na casa ele virou e não me cumprimentou mas eles discutiram falaram alguma coisa ele não estava feliz com aquilo eu sei que depois ele foi para o quarto dele dormir e ela foi para o quarto também depois trouxe o ofton trouxe tudo dela para dormir junto comigo aí ela fez a minha cama em cima do tatame colocou os ofton colocou o dela também dormiu ali do meu lado para a gente conversar para me acalmar e no dia seguinte o marido dela já estava na cozinha quando eu me levantei e aí eu disse o raiô gozaimasu o seu aninarimasu falei para ele e ele olhou para mim o raiô gozaimasu falou só assim eu falei nossa e aí depois daquele silêncio eu tomei o meu café e ele ficou no canto dele depois ele virou para mim e falou em japonês o que você você brasileira o que você gosta de comer aí eu falei o sushi ele falou vocês brasileiros comem sushi eu falei eu adoro sushi ele falou nossa vou encomendar sushi para você essa noite e aí ele encomendou sushi aí chamou os filhos que estavam longe para virem comer junto mudou totalmente mudou totalmente foi ótimo e você ficou quanto tempo lá eu fiquei eu acho que aí eu fiquei uns dois meses dois meses lá morando com ele aí conheci a Carla Bacha então o primeiro mês você ficou no no Minsho depois foi para depois eu fui para lá e aí mudou aí a vida mudou aí a vida ficou mais leve é porque era uma família e os filhos vinham e como eu estava lá os filhos jantavam todos os dias porque antes não cada um jantava num momento diferente até ele gostou né juntou e conversava com os filhos e eu conversava com os filhos coisas que eles não conversavam entendi como eu tinha essa minha parte e afinidade com arte o filho tinha um deles que conhecia muito o trabalho do Kate Haring por exemplo que é um americano que faz grafite e que estava com uma camiseta e falei Kate Haring ele falou é você conhece aí ele foi na gaveta e trouxe todo o material que ele tinha do Kate Haring aí nós conversamos e eu tive contato com esse artista quando eu trabalhava na Bienal aqui de São Paulo e aí o pai falou nossa eu nem sabia quem era esse e assim e a filha cozinhando junto com o pai eu sei que foi muito bom eles não sabiam foi eles não sabiam o que era o Brasil depois eles vieram algumas vezes pra minha casa que legal que legal e manteve manteve contato sim sim até hoje nós mantemos contato e depois dessa quando você foi lá foi nessa vez que assim eles são muito perfeccionistas no curso lá de totalmente foi dessa vez que você teve que fazer mil peças é então num dos exercícios era fazer mil peças durante esse tempo todo eu tinha que fazer em três meses tinha que fazer mil peças então mas hoje quando eu vejo as peças que os meus alunos fazem o que eu faço eu vejo que nem é tanto eu acho que todos os profissionais fazem mil vezes ou mais a mesma coisa e nem percebe que fizeram tanto isso pra aprender sabe essa repetição que nós fazemos né com voz com som com costura ou mesmo na medicina em qualquer na cozinha em qualquer profissão essa repetição mas no começo eu não entendia também e quando veio essa lição pra eu fazer as mil peças mas que antes eu tinha que aprender limpar o ateliê deixar a oficina em ordem antes de começar a trabalhar mudou a minha vida também mudou o meu jeito de ver as coisas de respeitar o espaço das pessoas o tempo das pessoas e o meu tempo né quando eu tinha depois que eu fazia as minhas obrigações é que eu podia ir pro meu canto lá e fazer o meu exercício então eu hoje eu valorizo muito o tempo que eu tenho pra executar o meu trabalho e nessas e nesse tempo todo de fazer essas mil peças o professor japonês o mestre ele não fica com você todos os dias e ele e não é uma um ensinamento oral né você observa quando ele pode te demonstrar você observa com todos os olhos com todos os sentidos com todo o corpo você observa todos os detalhes porque quando você tem um professor que tá ali do seu lado e fala fala põe a mão pra cá põe a coisa e tal você ouve e faz automaticamente e quando você não tem isso você tem que lembrar o que você viu o que você sentiu então eu aprendi muito disso logo no começo quando ele deu as primeiras explicações que ele fez o gesto das primeiras o primeiro movimento de mão e tudo mais pra poder fazer uma uma tchauam eu não tava entendendo muito bem e eu comecei a perguntar né e o dedo ali coloca onde o corpo não sei o que mas ele nunca me respondeu nada e aí eu percebia que quanto mais eu perguntava mais calado ele ficava então eu percebi que eu não devia perguntar que eu tinha que observar isso fez uma grande diferença na minha vida então quanto menos você fala você observa o outro e aí no final de tudo né dessas mil peças ele escolheu cinco cinco no meio de mil e ele dizia essa não tá boa essa não tá boa essa não tá boa e eu fui pegando as peças você chegou a mostrar alguma foto da mil peças lá em casa lá acho que eu tenho mais de mil peças lá nas escadas é então mas esse aí foi um exercício que eu vim fazer depois que eu voltei então depois que ele escolheu as cinco peças e disse esse o resto essas peças todas que não servem que não estão boas vai pra aquele canto e aí eu comecei a colocar tinha um canto onde a gente colocava o barro pra reciclar eu coloquei um dois três bem educadamente no começo depois desesperadamente depois com muita raiva imagina muita angústia e comecei a jogar e ele ficou quieto só observando quando eu terminei tudo que eu estava assim cansada desgostosa porque só sobraram cinco peças e fiquei olhando as cinco peças e ele falou você acha que essas cinco são importantes pra você? eu falei não são as mais importantes da minha vida ele falou não aquelas que você jogou ali são as mais importantes porque são aquelas foi naquele tempo que você estava fazendo aquilo lá e que você aprendeu e aquele barro que está naquele canto você vai reciclar porque aquilo vai servir de matéria-prima pra outros que vierem e está lá a sua história o seu suor está lá olha que legal então quando eu vejo hoje barro pra reciclar não só barro mas qualquer coisa né que você consiga reciclar você vê que nessa reciclagem tem história tem vida tem memória tá tudo ali então então eu digo assim que um monte de barro pra mim hoje não é a mesma coisa olha que legal e é muito interessante isso que você está falando né e você que está assistindo em casa aí olha só gente às vezes são gestos tão simples né assim nosso dia a dia que a gente vive né que a gente não não como foi falado aqui às vezes a gente fala tanto e ouve menos observa menos né então olha só que aprendizado que a Rd que está passando pra gente então você que está aí ó gente compartilhem com seus amigos essa essa entrevista incrível esse bate-papo incrível que a gente está tendo aqui e não se esqueça aí deixe seu like e seu comentário né nossa muito legal o que você falou aí sobre essa coisa da reciclagem né e essa falta de idioma né eu fico pensando que você falou assim nunca dominou o japonês você ficou com os mestres nossa assim os mestres da cerâmica ali e e você aprender coisas tão assim tão técnicas né porque importantes é básicas as falas a própria as próprias palavras a linguagem é uma linguagem diferente eu acredito que não é aquela linguagem tradicional que eu vou falar daqui é um sei lá misuda não fala assim tudo coisas diferentes como é que você conseguiu morar na casa de japoneses estudar só de japoneses e não dominar totalmente o então eu digo quando eu penso em tudo isso eu penso que eu devia ter aproveitado mais se eu tivesse domínio da língua por isso que você tem que aprender tem que aprender a língua porque para você não ter o domínio do idioma eles não acreditavam na sua resiliência isso mesmo então a partir do momento em que eu comecei comecei a falar com toda essa dificuldade que eu tenho em falar japonês eles acharam também que eu não iria conseguir se tornar uma ceramista me tornar uma ceramista porque para ser um ceramista precisa realmente ser muito resiliente precisa mesmo ter um propósito muito grande e ter força de vontade mas assim eu acho que eu deveria ter aprendido melhor a língua antes de ir para o Japão então eu acho que em qualquer circunstância se você se eu morasse no Japão hoje eu iria aprender com os meus colegas com os meus amigos aproveitar o máximo mas eu acho que naquele tempo e no meu momento eu aprendi tudo o que eu precisava talvez eu não estivesse tão amadurecida para receber mais do que o que eu recebi entendi então toda vez que eu volto mas só com isso que você recebeu você se tornou hoje então eu digo que eu tenho muita sorte eu consegui tudo isso com a ajuda de muitos amigos com a ajuda de todas essas pessoas porque eles foram muito generosos comigo aí depois você dos três meses você voltou para o Brasil né depois quando você voltou bom você já tinha o seu torno você já aí que você construiu o seu primeiro forno parou de quebrar a chaminé da casa lá então já estava a casa já estava meio destruída já e nós tivemos que fazer uma reforma para isso e aí o Agenor Sá disse bom essa mulher precisa aprender fazer as coisas direito tem que ir para o Japão aprender e depois nós temos que saber como fazer um forno porque nem ele sabia eu muito menos que você pediu nesse meio tempo ele foi pesquisando sobre forno como fazer tudo isso quando eu voltei para o Japão quando eu voltei do Japão ele já estava se preparando para fazer para montar o forno ah ele já estava já ele já estava se preparando já tomou a frente já isso que legal ele foi pesquisar tinha um grupo de ceramistas na Unicamp e aí ele foi até eles o Kanaioa Sensei também dava algumas orientações para ele então ele foi em busca desses ceramistas aqui do Brasil também o Izumi Nakatani San e todos que ele podia ele ia atrás dessas pessoas depois que eu voltei então aconteceram várias coisas eu voltei eu não queria mais fazer cilindros eu não queria mais fazer o cilindro porque eu tinha feito mil eu não tinha entendido ainda tudo isso que eu entendi mais tarde hoje eu sei na época eu ainda estava meio revoltada com tudo aquilo eu não tinha entendido hoje assim eu estou graças a Deus de ter conseguido fazer de ter passado por esse aprendizado que é o aprendizado não exatamente igual mas eu faço parte disso junto com os meus alunos hoje porque isso é o que dá certo essa técnica de aprendizado da repetição é o que dá certo mas naquela época eu não queria voltar a fazer isso mais e aí eu comecei a fazer umas peças que não tinha nada a ver com esses cilindros e aí é que começaram surgir umas garrafas porque era o cilindro sabe mesmo os tchauãs que eles se fechavam e eu estrangulava como se estivesse apertando até fechando totalmente eu fiz uma série dessas garrafas que aí vai acontecendo várias coisas na minha vida a respeito dessas garrafas exposições aí peças para o restaurante do Adriano Canachiro vai acontecendo várias coisas entendi esse processo vai acontecendo e paralelamente a isso a Genorsan pensa na construção do meu forno mas ele pensa primeiro no forno então ele começa a construir o forno e precisa cobrir o forno e aí ele começa a construir o ateliê por causa do forno olha só ah então começou com o forno depois que ele construiu depois que ele construiu caramba mas esse primeiro forno foi lá no sítio também? lá em Nazaré Paulista que legal mas foi assim conversando e sem técnica de fazer forno foi tudo muito precário no como ele diz hoje no feeling foi lendo alguma coisa e ele não na primeira queima não funcionou tão bem na segunda na terceira não funcionava a temperatura não aumentava não chegava na temperatura que ele queria mas aí tentativas desmonta o forno constrói de novo e aí ele construiu e desconstruiu várias vezes até que deu certo e aí ele não parou mais até hoje ele continua construindo fornos aí ele construiu o segundo do lado aí quando ficou pronto esse ele desconstruiu esse primeiro construiu de novo tudo de modo que gastasse menos combustível num tempo menor e que desse um efeito melhor olha que interessante e em 1998 você pegou aí a melhor fornada né de isso então em 98 já já estava melhor você já estava melhorzinha já estava melhorzinha foi aí que você começou a falar assim eu vou começar a tentar levar para as lojas e você tentou levar na loja é isso mesmo isso mesmo então aí nessa época eu precisava vender porque eu fazia muita peça aí falei tenho que vender em algum lugar e o Gendai tinha um outro nome o Gendai era uma loja que vendia produtos para fazer sushi para fazer comida japonesa tinha arroz importado tinha peixe várias coisas e essa loja eu acho que não tinha o nome de Gendai ainda mas era do Gendai no Morumbi quando abriu no Shopping Morumbi uma uma parte de mercado com produtos diferenciados abriu essa lojinha do Gendai não lembro o nome dessa lojinha e aí eu me lembro dos donos o Mickey e o Sadak-san que eram os dois donos e tinha o Roberto que hoje é da Sakura por exemplo eram os três sócios e eu fazia muita compra lá porque além do sashimi eu comprava o arroz comprava outras coisas eu falei eu pensei comigo eu sou uma boa cliente desse lugar então seria o primeiro lugar para eles me receberem e aí foi uma fornada muito boa uma das uma das primeiras boas e aí eu montei a minha maleta uma maleta que eu tinha trazido do Japão de couro bonita e tal a minha melhor maleta enchi essa maleta com os Yonomis ai que legal e bati na porta do Gendai aí cheguei lá era a irmã do Sadak-san que me atendeu ela já me conhecia eu era cliente eu falei olha eu estou com umas peças aqui que eu fiz e eu queria colocar aqui mas e aí antes dela falar sim ou não eu já falei um monte né eu quero colocar aqui para vocês venderem mas olha não precisa me pagar não por enquanto não vai ser consignado então eu coloco aqui e se vender você me paga se não eu levo tudo de volta daqui um mês vamos experimentar um mês aí ela ah sim claro tudo bem ela viu as peças gostou da cor e tal vamos lá vamos deixar aqui e aí eu me lembro que na prateleira tinha assim peças da Kimini da Shoko Suzuki na Catanista todos esses que era assim que são ainda os melhores ceramistas que eu conheço eles estavam ali expostos aí eu falei posso colocar as minhas já vou arrumar para você eu vou colocar do lado deles porque já valoriza já está junto aí assim eu afastei aqui afastei aqui na altura dos olhos porque é assim que vende não é? eu tinha aprendido isso na faculdade aí na altura dos olhos peguei as minhas pecinhas coloquei assim ali ficou lindo ali no meio de todas essas preciosidades e aí eu li que cada uma tinha uma plaquetinha com o nome deles né na Catani Suzuki Kimini estavam todos lá aí eu falei olha você pode arrumar uma plaquetinha dessa para mim? eu vou colocar o meu nome aí ela falou pode deixar que eu arrumo para você aí no dia seguinte eu passava assim bem rapidamente para dar uma olhadinha e as peças estavam todas lá ainda não tinha vendido nenhuma mas a plaquetinha estava lá aí eu fiquei toda feliz e aí eu fui passando e durante esse mês vendeu tudo vendeu mais rápido do que se imaginava também porque o custo era menor do que aquelas preciosidades que estavam lá né você estava começando isso é o meu preço era bem menor aí vendeu tudo e aí eles me chamaram no escritório dessa vez e aí foi o Alexandre Mickey que me atendeu aí ele falou olha nós queremos comprar suas próximas fornadas olha que legal aí fiquei toda feliz e aí vendia a fornada para eles e eles me pagaram aí eu falei não precisa pagar agora não você me paga depois era uma coisa assim sabe eu sempre tive muito problema com valores eu não sei precificar as minhas coisas eu não sei quanto eu ganho nem quanto eu gasto é o agenor sabe dessas coisas deixa o agenor sabe é liquido e aí eu falei não precisa me pagar não nós queremos pagar queríamos pagar já aí eu me lembro que era um cheque de mil reais me lembro até hoje eu peguei aquele cheque de mil reais e falei meu Deus o que eu faço com essa fortuna eu fiquei tão feliz que legal peguei na época não tinha celular mas eu fui no primeiro e fiquei com vergonha de pegar o telefone lá dentro do escritório do Gendai fui no primeiro orelhão que tinha ali na esquina liguei para a agenorção benzinho né liguei para ele e falei benzinho eu estou com um cheque aqui do Gendai de mil reais o que eu faço com isso ele falou traz para casa eu falei sim eu vou levar para casa mas o que eu faço com mil reais ele falou vamos comprar tudo em argila já vou encomendar a sua argila e assim começou ele encomendou a argila e a coisa começou a crescer e aí os clientes queriam ver as peças e eu tinha que levar no sítio e para que eles não fossem no sítio porque lá era a minha casa de campo também dos meus amigos dos meus parentes aí o agenorção disse bom precisamos de um local aqui em São Paulo para você levar os seus clientes para você ter um showroom uma loja e aí nós arrumamos o lugar foi uma casa de uma amiga da Maria Olimpia Dutzmann ela tinha essa casa esse sobradinho de aluguel ela fez um preço ótimo e aí nós montamos o showroom ali mas eu tinha que pagar o aluguel e aí era um problema para mim eu nunca tinha pago aluguel de nada eu não sabia como é que funcionava essa coisa de aluguel aí o agenorção disse bom você que vai pagar o aluguel esse negócio é seu você que vai pagar tem que ser autossustentável isso aí eu falei mas como que eu vou pagar o que eu ganho na faculdade é muito pouco não vai nem dar para pagar aluguel ele falou dá aula não só na faculdade mas dá aula de cerâmica eu falei puxa é mesmo posso dar aula de cerâmica sim mas eu não tenho material não tenho torno não tenho nada ele falou vou comprar então e aí um dia eu cheguei no showroom e tinham 10 tornos uau 5 eu falei nossa e agora como que eu vou pagar isso ele falou vai pagar dando aula e vendendo as suas peças e aí eu comecei realmente a pensar maior sair da minha zona de conforto e começar em ser autossustentável isso daí foi a aula de torno começou em 2000 foi na Maria Wittaker foi na Maria Wittaker foi lá nesse sobrado da Wittaker caramba nossa eu acho incrível assim o agenor em que momento que você começou a misturar as técnicas japonesas com as matérias primas do Brasil então depois que eu voltei não foi a primeira acho que foi na terceira vez eu não lembro qual foi o momento em que eu comecei a utilizar a técnica de lá mas em algum momento em um curso de esmaltes lá no Japão o Canaiba Sensei me deu um curso de cinzas pra usar cinzas como matéria-prima mas aí no Japão você vai na mercearia do ceramista na associação do ceramista tem lá tem lá de uara cinzas de uara cinzas de matzo cromatsu vulcão não sei o que tem todas as cinzas as cinzas prontas prontas e com ficha técnica e padrão com padrão não só a cinza mas tudo tudo tem um padrão então você vai compra com segurança e consegue repetir o mesmo efeito então nós e lá na faculdade tinha várias cinzas e nós fizemos uma experiência com várias eu achei impressionante porque é sempre uma surpresa dá um tom algo diferente mudando cinza a mesma composição como se fosse a receita de um bolo de fubá tá então e aí se eu coloco nesse bolo de fubá chocolate vai dar um gosto coloco cenoura vai dar outro então se você troca cinzas numa base desse desse esmalte vidrado vai dar um tom vai dar uma cor uma textura levemente diferente então cada cinza de vegetal que eu uso vai dar um tom diferente vai dar um final diferente e se eu mudo a minha gila também vai dar essa diferença e se eu mudo a temperatura também é uma química né é se eu mudo a atmosfera de queima por exemplo eu trabalho com mais oxigênio ou menos oxigênio também vai dar diferença e isso eu achei o máximo é isso que eu precisava na minha vida pra não ter rotina pra não ter algo padrão eu falei é isso que eu preciso e foi nesse momento que eu voltei pro Brasil com essa imagem de que eu precisava de cinzas primeiro eu pensei em trazer cinzas do Japão eu queria trazer de Kuromatsu mas aí o sensei disse não pode levar se você levar cinza daqui vai dar problema na alfândega vários problemas e depois né pra importar isso você vai comprar é caro é e e aí ele me mostrava sempre a filosofia japonesa né você tem que usar no Brasil o que tem no Brasil o que é fácil no Brasil o que é barato no Brasil você não pode usar as coisas daqui daqui você vai levar algo que ninguém mais vai tirar de você que você vai ter pro resto da vida que é esses ensinamentos que são esses ensinamentos a técnica dos antepassados daqui né e a técnica que usa aqui em Arita você vai usar isso mas com a matéria-prima do Brasil que você é de lá você veio aqui pra aprender mas você tem que voltar pra lá você é de lá então volta leva e usa o material que você tem e aí com isso eu falei caramba o que eu vou usar no Brasil né aí eu lembrei das pizzarias que tem cinzas né as pizzarias aqui no Brasil usam eucalipto eu pensei em usar eucalipto mas assim que eu cheguei lá em Nazaré Paulista no sítio meu caseiro tava cortando a grama então tinha uma montanha de grama e assim usar a grama o meu caseiro usava a grama e depois ele queimava porque ficava aquele monte queimava a grama e aí eu falei vamos queimar e temos a cinza vamos usar grama de grama vamos usar cinzas de grama e depois olhei tinha as bananeiras nós tínhamos uma plantação de bananeira hoje nós temos também com essa finalidade pra usar como cinzas e aí começamos aí você começou a queimar tudo eu falei criamos cinza de várias coisas é porque à medida que você faz uma poda você poda a grama você poda o mato que você tem ao redor você poda a bananeira porque a bananeira você sabe você sabia que cada pé de bananeira dá um cacho de banana e aí você tem que cortar você tem que cortar porque se você não corta ela perde toda a força brota uma outra bananeira mas não vai ser bom você tem que cortar cortar tudo isso e isso daqui tem que automaticamente queimar isso então você tem aquele resíduo todo pra como matéria-prima pra sua cinza e aí eu comecei a ver que nós temos uma infinidade de possibilidades de vegetação como bambu por exemplo e aí os meus amigos começaram na fazenda tozã por exemplo e o azaxá dizia assim olha tem um galho de jatobá que caiu você quer tem as podas do cafezal que tem podas anuais você quer e aí eu quero eu quero então alguns amigos vão trazer você começou a fazer experiência com todos esses tipos e cada um dava uma textura assim até diferente das seriam músicas do japão porque você cria a sua identidade totalmente diferente por isso que eles me convidaram pra fazer uma exposição no japão em algum momento porque eles queriam ver as cinzas da bananeira nas peças que foi um sucesso essa exposição foi ótimo e hoje assim você tem grandes parcerias com histórias com vários renomados chefes de cozinhas pra eles colocarem expostas as comidas desses grandes chefes e como é que foi você chegar nesse mercado de conseguir você falou não eu colocar um sashimi com uma porcelana na Darideco é uma outra apresentação como é que foi chegar foi assim aconteceu tão normalmente assim eu comecei com o Gendai primeiro levando as minhas peças lá no Gendai sim na época estava abrindo porque eles tinham o Gendai mas era o Gendai não era delivery na época mas aqueles quiosques nos shoppings que até hoje tem os Gendai mas eles estavam abrindo os alacarte também os restaurantes alacarte na época e abriram em Boiçucanga então em Boiçucanga ia ser um restaurante maior e que precisava de uma louça muito especial e aí eles fizeram a primeira encomenda e isso nos deu gás pra continuar e mais a venda na loja que era muito boa e mais as vendas que a gente tinha assim no próprio ateliê as pessoas iam pra buscar muitos presentes e começou assim e quando eu conheci o Adriano Canashiro que estava que trabalhava na época ele era do Grand Hyatt trabalhava no Kino depois ele abriu os próprios restaurantes dele e como ele era uma pessoa que criava sushis muito especiais como sushi de foie gras por exemplo porque ele é muito amigo do Eric Jacquin então eles trocam muita figurinha aí muitas experiências o Jacquin tem alguma coisa de japonês em alguns tem bastante dificuldade com comida japonesa o Eric Jacquin mas assim ele tenta alguns caldos alguns dashis o Adriano Canashiro procura usar algo do francês também e o foie gras foi um grande achado quando ele colocou foie gras como sushi e deu uma colocou aquele como é aquele lança-chamas o maçarico ele colocou foie gras em cima do sushi maçarico foi assim um uau as pessoas ficaram admiradas com aquilo e até hoje tem muito disso tudo mas foi com o Adriano que começou essa história toda e ele usava toda a minha louça então ele ia no ateliê não era só o sushi tinha que ser especial mas também tinha que ser exposto à altura tinha que colocar uma exposição diferente e ele dava muita opinião a respeito das peças ele queria uma peça assim outra peça não sei o que ele falava eu ia muito no restaurante dele nós íamos em outros restaurantes também porque a minha família gosta muito de ir para restaurantes para ver o ambiente a arquitetura o modo de servir a comida porque assim além dos do torno que é tudo que é redondo você faz muito também os pratos são com formato retângulo quadrado todos os formatos hoje então tem aqueles feitos no torno e tem os em modelagem também isso que faz com placas mas dá para fazer no torno também dá para fazer assim tipo um cilindro depois você corta no meio e vira um prato dois pratos então tem N opções para criar na argila você pode fazer qualquer coisa e você também sempre teve um lado assim muito de lado de solidariedade sempre de ajudar e foi em 2005 que você foi comemorar seu aniversário aí você convidou 100 pessoas e você ao invés de pedir presente você pediu a doação para uma entidade foi isso? é então eu fazia 40 anos e o Agenor queria fazer uma festa de aniversário e eu não queria normalmente eu fico assim muito sem jeito assim quando é festa para mim eu fico muito sem jeito na realidade eu não curto muito eu gosto mais assim de aproveitar a festa dos outros eu acho que é melhor aproveitar a festa dos outros sabe que é comida de graça bebida de graça não tem trabalho nenhum você chega na festa aproveita e vai embora e acabou brincadeira mas ele queria fazer essa festa e eu falei ah bacana vamos fazer sim 40 anos tem que comemorar faz bastante tempo né quando eu fiz 40 anos fazia muito tempo precisa comemorar e vamos fazer aqui no ateliê então aí fizemos no ateliê mas cabia umas 100 pessoas no máximo e convidamos essas 100 pessoas como eram amigos muito próximos aí eu tive a liberdade de dizer olha não tragam presentes mas vamos fazer uma doação para uma instituição e aí convidamos a instituição ela foi lá e ficou numa mesinha todo convidado entrava fazia um cheque na época era cheque o dinheiro fazia o cheque entregava já direto para a instituição e foi um sucesso porque todos gostaram todos gostaram da contribuição todos gostaram daquele momento acharam ótimo algumas amigas já haviam feito isso não foi uma novidade que eu criei né algumas amigas já estavam fazendo isso você lembra pacote primeira entidade que foi na época foi o centro espírita Ismael lá do do jassanã ai que legal e foi isso que deu o passo de você ter gostado de trabalhar com né com esse lado voluntariado de nossa que surgiu eu nunca tinha feito algo assim de social social aí que veio a ideia do se quer que do bem isso aí no próximo no próximo ano então hoje o Norçã falou vamos fazer de novo essa festa de aniversário que foi muito bom eu falei sim vamos fazer aí pensando nesse vamos fazer vamos fazer nós estávamos num num jantar lá no Grand Riot com o Adriano Canashiro ele tinha trocado de menu e aí eu tinha feito umas peças diferentes pro novo menu dele e lembrava a série das garrafas que eu comecei a cortar as garrafas no meio e apareciam peças assim que dava pra colocar comida dentro eu achava que era um momento assim que eu estava abrindo aquelas garrafas porque eu tinha voltado do Japão fechando garrafas torcendo as garrafas enforcando as garrafas eu estava num momento de cortar as garrafas no meio e abrir colocar comida isso foi uma fase muito boa e o chefe Adriano pediu pra eu fazer as peças pra esse menu e eram todas de garrafas abertas longas mais redondas mais compridas mais achatadas fiz uma série pro menu todo e aí estavam com toda a diretoria do Grand Hyatt ali jantando e um deles o diretor de marketing do Grand Hyatt olhou a peça de cerâmica e falou nossa mas essa comida tá muito boa olhou pra peça de cerâmica e falou essa comida está muito boa dentro de uma peça de cerâmica como fica bonito aí eu falei assim ele falou assim ai pena que eu não posso levar pra casa aí eu tive uma ideia nesse momento eu falei assim você poderia e que tal nós fazermos um evento aqui dentro do Hyatt e o cliente poder levar a peça pra casa eu faço as peças e o cliente leva pra casa ele falou nossa seria ótimo e nós estamos precisando de um trabalho de um projeto desse e junto tava o diretor geral do Grand Hyatt tava todo mundo que tinha que estar lá naquela mesa naquele momento a diretoria inteira ele falou vamos fazer aí eu perguntei e vocês o que vocês acham e todos eles disseram nossa estamos precisando de algo assim no Grand Hyatt pro ano que vem eu falei eu faço só se for beneficente vocês concordam aí eles pensaram um pouco sim nós concordamos porque nós estamos precisando fazer um trabalho social aqui dentro e aí assim todos se abraçaram naquele momento Adriano Canachiro lá junto e aí nós criamos o nosso Suquiaque do Bem naquela noite programamos pro ano seguinte fomos lá conhecer o espaço de eventos do Grand Hyatt quando eu vi aquilo enorme aí o diretor de marketing falou assim pra 500 pessoas eu virei pra Adriano Canachiro e falei pra 500 pessoas chefe tudo bem ele falou tudo bem vamos fazer e fizemos nossa e a primeira cidade foi o Icoino e na época eu não conhecia nenhuma outra instituição conhecia aquela que nós tínhamos doado anteriormente mas eu queria fazer algo pra colônia pros japoneses e aí eu comecei a perguntar quem é que conhece alguma instituição mas logo em seguida veio Icoino Sono eu falei nossa mas o que é o Icoino Sono aí me levaram pra conhecer eu fiquei admirada com tudo me apaixonei pelo lugar pelas pessoas pela diretoria o lugar é lindo as florzinhas que nascem no caminho tudo bem cuidado o bar tinha um dia tinha super bem cuidadinhos ali eu falei essa instituição que nós precisamos pro sukiac do bem e aí fizemos o primeiro tinha fila de espera pra esse jantar não tinha vaga mais super lotamos as 500 os 500 lugares e aí no ano seguinte o Granheit quis fazer pra 750 pessoas fizemos pra 750 pessoas mas aí o resultado não foi tão bom vendemos tudo com lista de espera e tudo mais só que a comida não chegou tão boa chegou fria que aumentou é que aumentou o número de pessoas muita gente mesmo dentro do Granheit né servindo banquetes e tudo mais não chegou do jeito que eu queria que a minha equipe queria que chegasse não chegava quente sabe chegava não tava bom então eu achei que tinha que diminuir e aí conversando com o chefe Adriano e com a equipe nós resolvemos que 350 é o número ideal pra uma boa equipe pra eu poder produzir a cerâmica pro evento também porque eu tinha que produzir todas as peças tá em qual edição é não lembro já faz vários anos né não lembro inclusive eu tive a oportunidade de participar né foi então dois mil e vamos ver dois mil e dezenove acho que foi dois mil e dezenove foi o último foi dois mil e dezenove que eu participei porque dois mil e dezenove eu lancei a música Arigato Brasil e você estava lá na UBF e a gente lá e você assistiu falando eu quero você quer que essa música tinha tudo a ver com o sukiak do bem então foi acho que nós fizemos dezenove ou vinte edições nossa vinte edições dezenove ou vinte edições aí nós paramos durante a pandemia mas fizemos os deliveries fizemos o sukiak do bem delivery ah delivery né isso fizemos e aí esse ano é que não fizemos esse ano nós demos uma parada e vamos rever porque eu acho que tudo mudou muito as pessoas mudaram os projetos mudaram não dá pra fazer exatamente igual nós fazíamos anteriormente e não que seja pior não que vamos fazer pior do que foi mas eu acho que tem que ser num outro formato eu acho que existe possibilidade eu fiquei impressionado lá acho que quem fez eu lembro até que tinha mais de um chefe não era só nunca é um chefe só são vários chefes tem o Adriano mas você coloca vários chefes normalmente são seis ou sete chefes então cada um traz um prato acompanhado com o sommelier lá com um vinho específico nossa maravilhoso tá realmente de parabéns e foi em dois mil e oito né que teve o centenário da imigração japonesa o embaixador o embaixador ele pediu pra você mil e duzentas peças pro jantar do príncipe do Nário Rita é eu fiquei assim bem feliz assustada é mil e duzentas peças com medo no começo fiquei um pouco temerosa de não conseguir entregar esse trabalho mas as peças eram todas a mesma peça ou só eram conjuntos era assim pra trinta convidados trinta convidados mil e duzentos pra trinta convidados é trinta cada convidado ia receber uma seleção de tantas peças caramba mas contando xícara de café com a colherzinha com o pratinho somando tudo isso um kit um kit pro pessoas isso mesmo caramba é então o embaixador Shimanu Tisan apareceu no ateliê junto com o chefe de cozinha da embaixada falando a respeito da chegada né do do príncipe Naruhito que hoje é o imperador isso que ele viria com a sua comitiva e de que até aquele ano todas as vezes que a família real vinha ao Brasil e era recepcionado lá na embaixada toda a louça eram louças japonesas principalmente de Arita a grande coleção lá da embaixada é Arita aqui no consulado também tem bastante peça de Arita hoje tem Hideko Roma também no consulado ai que legal que legal mas naquela época aí o embaixador disse como é centenário vamos mostrar o que a gente trouxe a cultura isso vamos vamos colocar barro brasileiro terra brasileira na mesa para receber a família real que legal e aí eu falei que ótimo né com bastante segurança mas dentro eu estava assim bem temerosa assim de não conseguir entregar as peças porque o chefe de cozinha ele foi bem rígido assim chegou disse que tudo tinha que caber dentro daquela bandeja de laca preta que eles que eles têm né com o emblema da embaixada e que tinha que ter as peças menores para complementar ou o caldo ou o molho ou algum complemento de um que fazia parte do único prato aí ele me mostrou o menu e nós fizemos junto então o desenho de todas essas peças criamos juntos quanto tempo você teve para fazer tudo isso? eu acho que foi uns uns três meses talvez um pouquinho foi mais trabalhamos só para isso naquela época eu trabalhei só para isso nessa época quando você abriu depois em 2015 você abriu o ateliê de Jacutinga isso? quando que você abriu o de Jacutinga? então depois de eu fiquei dois anos eu fiquei dois anos na na José Maria Wittaker aí depois de dois anos nós conseguimos um um imóvel na Pinta Silgo aqui em Moema mesmo certo e aí teria que ser um imóvel próprio o Agenor Sá achava que tínhamos que ter um imóvel próprio hoje a juventude é totalmente diferente meus filhos são contra imóvel próprio é melhor alugar e deixar o valor enfim é diferente o modo de pensar mas a cabeça do Agenor Sá ter um lugar próprio é muito importante para te dar estabilidade porque nós tínhamos que construir um forno e ele tinha que ser ali plantado num chão numa terra nossa da nossa propriedade bom então construímos o nosso achamos esse esse imóvel na Pinta Silgo e e começamos ali então reformamos uma casa antiga que já é que já existia lá e ficamos não lembro quantos anos nós ficamos lá e depois de lá é que eu vim aqui para Jacutinga ah tá tá que é aqui em Moema isso em Moema mesmo aquele alto tão bonito tem dois pisos isso aí nesse lugar o meu filho quis porque a época que nós fizemos a Pinta Silgo o meu filho tinha acabado de se formar ele fez arquitetura ele fez arquitetura no Mackenzie acabou de se formar então ele estava muito verdinho ainda mas assim mesmo ele quis entrou uma arquiteta que logo saiu em seguida e aí ele pegou o projeto e mudou algumas coisas e colocou a nossa cara no projeto e tudo que eu precisava e queria e que ele já achava que nós precisávamos e terminou ali mas ele sempre tinha uma ideia assim de ter um ateliê desde o princípio então já alguns anos atrás nós já estávamos procurando um outro imóvel que tivesse o espaço suficiente para ele colocar o projeto todo o projeto isso o seu filho que fez o projeto o projeto é do Douglas Roma nossa e agora em 2016 você também foi a única brasileira que expôs em um evento que celebrou 400 anos da descoberta da agilha de porcelana lá em Arita lá em Arita foi nessa que você falou que se você foi a única brasileira a primeira brasileira a primeira e única até hoje é caramba e e assim nossa a gente fica bastante admirada em toda a história agora a gente começa a entender mais que todas as pessoas que chegam ao sucesso cada vez a gente começa a ver toda a história a importância da família sabe é incrível como a sua trajetória está tudo baseado na família seu pai sabe incrível te deu uma base assim de te olhar com detalhes desde pequenas coisas é o Agenor San aí que sempre do seu lado seu filho aí seus filhos né então a gente fica bastante surpreso e agora a gente tem um momento aqui que é um momento foto que a gente tem umas fotos que a gente separou vamos ver aqui eu queria que você falasse brevemente sobre esses momentos vamos lá ah essa foto aqui então é que logo que os meus pais que o meu pai chegou esse meu pai é esse aqui com 13 anos de idade quando eles acabaram de chegar do Japão aqui no Brasil certo e aí tem o meu avô meu Odisha ele chegou com 13 anos com 13 anos ele estava com 13 anos nessa época o irmão dele né o meu Odisha e a irmã mais nova e essa é a irmã do meu pai a irmã mais velha meu avô veio com uma outra mulher ele teve que fazer um contrato lá pra poder vir em família porque um homem solteiro ou um homem sozinho tinha que vir em três enxadas falava antigamente né então mas ele tinha que vir acompanhado de uma esposa esposa é aí ele não podia ser viúvo simplesmente e ele era viúvo entendi então ele fez um contrato com uma senhora e aqui então cada um foi pro seu lado e a família que veio foi essa aqui então meu pai esse aqui e aqui é o meu pai de novo já casado com a minha mãe e eu estou no colo aqui da minha mãe esse daí é em Lins em Lins ah que legal assim em mediações de Lins não é exatamente na cidade mas em mediações de Lins então é a minha mãe e eu estou no colo esse aqui é o meu irmão mais velho o Hiroshi esse é um Odisha aqui a minha a mãe da minha mãe mas esse aqui ele foi casado depois com a minha Obatia ah entendi tá e a minha irmã mais velha e o meu tio ali no canto ah legal vamos lá e aqui no Japão a primeira vez que eu fui pro Japão então com os meus tios Sadako Basan o Sadako Odisha o meu primo e a esposa e a esposa são familiares não é na casa daquela mulher que você morou não daí são familiares não foi visita que você foi visada a primeira vez isso a primeira vez então com os meus tios eles é que me apresentaram a todos os professores aos mestres de Arita era ele ele que era toda a influência lá em Arita isso era ele vamos lá e aqui é o meu pai assim que o ateliê foi construído o meu primeiro ateliê que é lá em Nazaré Nazaré era em Nazaré Paulista hoje ele não existe mais esse ateliê não tem mais então o meu pai assim que o forno ficou pronto o ateliê ficou pronto ele fez questão de fazer esse candi escreveu esse candi que significa fogo fogo e aqui então é no Japão uma das últimas viagens que eu fiz no Japão é que eu fui conhecer então o pai do Toru Iwasaki que é esse que está de costa que é o presidente da fazenda Tozan que é da família Mitsubishi ele é o tataraneto do fundador da Mitsubishi no Japão então lá eu fui conhecer o pai dele e aí o Kaito Kaku Mitsubishi que é a casa onde foi fundada a Mitsubishi nossa que chique e aí tem o Taro Azo Taro Azo né ele foi e o Shinzo Abe Shinzo Abe é o Shinzo Abe que foi o ministro que foi agora que sofreu atentado isso é que faleceu e o Taro Azo que foi o anterior e aí assim foi o primeiro abraço de um ministro como a brasileira sério que verdade assim ele só cumprimenta assim né e o Anor Sano está ali do lado e no Japão isso né foi no Japão então foi lá no Kaito Kaku é raro mesmo né o japonês chega aí é abraço vamos lá e aí o Eric Jacquin esse é o Eric Jacquin então na abertura do meu ateliê agora na Jacutinga esse é o meu novo ateliê o projeto arquitetônico é todo do Douglas Roma e aí o Jacquin foi lá preparar o jantar para essa inauguração aliás foram vários chefes cada um em uma noite diferente nossa essa foi a noite foi a inauguração de vários dias foram várias várias semanas que legal chefes iam cozinhavam que legal então essa foi a noite do Jacquin ele cozinhou e para cada pessoa ele ia a mesma comida por exemplo ele ia lá na loja buscava uma peça diferente higienizava colocava comida e servia que legal dependendo da cara da pessoa da pessoa ele ia buscar isso ele personalizava o prato que experiência incrível e aí são os chefes do sukiak do bem é pena assim está faltando uma foto do Adriano Canashiro mas assim acho que tinha tantas fotos que na hora de separar acho que a gente acabou não identificando então aqui são os dois últimos sukiak do bem 2018 embaixo 2019 o último é lá no lá em cima esse aqui já é no Tívoli porque do Grand Hyatt nós fomos para o Tívoli então há alguns anos daqui é um heliporto um heliporto o heliporto do Tívoli é muito lindo ali você enxerga São Paulo toda e aqui nós temos foi a variação dos chefes 2018 2019 aqui em 2018 nós temos a Mari Hirata que ela foi jornalista do estado de São Paulo certo e ela faleceu durante a pandemia mas é uma personalidade muito importante eu acho que eu fui a Thelma foi mais de uma vez eu acho não foi só dessa vez então foi na vez que eu fui é em 2018 então você foi em 2018 vamos lá e aí é o ateliê o espaço do ateliê hoje na Jacutinga esse é o nosso espaço é lindo lá nossa é incrível eu lembro de ter te visitado uma vez lá eu lembro que lá em cima tem onde tem a oficina isso a oficina de alunos o forno fica lá em cima é muito linda acho que foi inclusive pra falar sobre o suqueque do bem a gente foi falar da minha participação do suqueque do bem por isso que eu tinha uma reunião lá isso mesmo olha essa ideia e aí depois da pandemia nós voltamos então com as aulas e vejo que os alunos repetem repetem né o cilíndio e a tchauá é a técnica da repetição e tirar do monte vejam que eles fazem um monte lá em cima do monte é que eles tiram a peça uma de cada vez é a técnica que eu aprendi em Arita então todos os alunos corta embaixo assim né ah eu já vi na televisão mas já vi é mas é uma técnica do Japão lá de Arita corta com a linha né é isso mesmo mas essa aqui é quando você tira ele todo quando você tira lá do monte é uma linha pequenininha você coloca tira a mão e puxa e aqui são as crianças do lado direito aqui é a última oficina que eu dei para criança foi em uma dessas semanas atrás uma das oficinas que eu mais gostei sério são crianças da escola Reisei ah da escola Reisei você deve conhecer né crianças de 4 anos então eles estavam fazendo uma pesquisa sobre vasos de onde vem os vasos como são feitos os vasos que legal e eles foram com esse questionamento lá nós conversamos sobre vasos sobre cerâmica e eles fizeram um vaso que legal e depois como eles eles ficaram sentadinhos tudo durante um bom tempo achei que iam ficar tipo 10 minutos depois iam sair correndo fazer bagunça pelo contrário ficaram bonitinhos sentados e não queriam ir embora queriam fazer mais e aí fizeram flores pra colocar no vaso que legal é uma experiência assim né de ter os contatos né de mexer moldar muito legal parabéns mas foi muito especial essa oficina vamos lá muito gostoso e aí são várias peças né então aquela última lá são as garrafas que lembra que você cortou né isso então essas de baixo são essas garrafas que eu fiz logo depois que eu voltei pro Japão que eu não queria mais fazer cilindros aqui que se enforcou é essas são as enforcadas tem umas tá bem enforcadinha aqui tá com raiva é então guardei fechei ali toda a minha angústia e depois teve época que eu comecei a cortar e essas aqui de cima são peças anteriores a minha ida ao Japão que é aquelas que tava na em cima da cama isso então essa foto eu vi ela você achou esquisita eu achei assim meio estranha eu até tinha uma cama aparecendo aqui aí eu até cortei o pedaço do cabo aqui gente porque eu achei vou tirar aqui deixa eu colocar sua personagem que eu não tava entendendo o que que era agora que eu entendi então essas são as personagens que ficaram em cima das beliches eu fiz de todas as beliches que estavam lá eu vi isso na foto eu falei caramba mas que 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 coisa esquisita né é e tem essas duas aqui também é diferente né então agora essas garrafinhas aqui depois dessa série das garrafas eu ainda tenho essas garrafas que vem à mente de vez em quando sim e aqui foi em 2020 foi durante a pandemia 2020 durante a pandemia eu fiz uma exposição no museu da imigração do estado de São Paulo caramba então durante logo que começou a pandemia uma figueira centenária lá no museu da imigração ela apodreceu ela começou a adoecer e morreu e ela foi então foi obrigada a ser cortada então teve muita polêmica a respeito dessa árvore porque é uma árvore que recebeu tantos imigrantes que passaram porque era antiga hospedaria não sei se você conhece Joissam Museu da Imigração no Brás não não conheço é um prédio lindo vai ter até o Viva Japão e você vai participar sim estou sabendo é um prédio lindo todos os imigrantes que passaram por São Paulo pararam ali e se hospedaram lá dentro olha que legal e hoje é um museu um museu da imigração e parte das camas que os nossos antepassados usaram e de muitos brasileiros porque italianos portugueses africanos coreanos passaram por ali e dormiram naquelas camas olha que legal então está lá apresentado as camas e vários outros objetos e nesse museu da imigração tem duas árvores que são centenárias que estão lá desde o início da hospedaria então imagine quantas pessoas descansaram embaixo dessa árvore essa árvore teve que ser cortada e aí a diretoria do museu porque hoje eu sou conselheira administrativa desse museu eles me convidaram eles me convidaram para fazer algo com aquela árvore e aí eu fiz o que? cinzas daquela árvore e esmaltei as minhas garrafas que legal que legal vai ficar eternizado vai ficar eternizado isso então fizemos uma exposição ali e esse daqui é o espiral com essas garrafas isso essa é a espiral que persiste na minha vida de ceramista essa espiral que eu não tenho aqui não tenho aqui mas eu tenho no meu trabalho e essa espiral ela surge ali em cima tem espiral também isso que legal e aqui então é um pudim que o Agenor fez durante a pandemia porque durante a pandemia nós ficamos isolados no sítio e eu trabalhei muito lá e ele começou a fazer um curso de sobremesas sozinho pela internet e aí todos os dias tinha uma sobremesa diferente e essa sobremesa ficou muito especial mesmo muito linda vamos lá na última é isso aí bom olha eu queria assim realmente agradecer muito viu a sua participação e assim a sua história como a gente estava falando sobre essa questão da família ao seu pai né a sua mãe a sua família toda a sua vida a Agenor Sam se você fosse para dar assim uma mensagem para todos eles assim no geral assim porque você é hoje que você por tudo isso que você falaria para eles hoje aqui ó fala Tanta coisa Tanta coisa para dizer né mas assim sintetizando tudo quando eu lembro da minha vida e do que eu consegui eu devo tudo a minha família né desde os meus pais meus irmãos que me incentivaram bastante a Agenor Sam né e os meus filhos porque em vários momentos né eu disse será que eu eduquei direito os meus filhos será que eu fiz bem a eles olha eu não sei eu acho que é muito difícil a gente saber se fez bem aos filhos né se fez o certo mas assim na minha consciência eu acho que eu fiz o que eu precisava ter feito e quando eu vejo o meu trabalho vejo o que eu faço hoje e olho olho para cada um dos meus filhos e eles participam muito do meu trabalho eles dizem todos eles dizem mãe ainda bem que você continuou trabalhando ainda bem que você continuou estudando porque aí hoje você é o que você é e nós podemos ter orgulho de você então e aí o que eu digo sempre assim tenha um propósito na vida né mas esse propósito sempre tem que ter algo do seu passado profundamente do seu passado e pense em deixar esse algo né que se transformou para o seguinte para a sua geração seguinte então deixar esse legado esse ensinamento e quando eu penso será que os meus filhos vão dar continuidade ao que eu estou fazendo bem alguns já né o Mikil é o meu diretor de produção a Selen Chan é a minha diretora administrativa e os outros que vêm junto apreciam todo esse trabalho que nós fazemos então não importa se eles realmente vão dar seguimento a tudo isso o que importa é hoje o tempo que eu estou vivendo hoje com eles está muito bom está muito muito gostoso de ser vivido eles vêm para dentro do ateliê então quase todos os dias todos eles vêm para o ateliê ou para ter uma reunião de negócios ou para jantar jantarmos juntos mas a cerâmica faz parte da vida de todos eles e de mim também então eu acho que essa junção de tudo isso é que me dá forças para continuar no meu dia a dia mas assim e aí essa é a mensagem que eu dou para a família mas para os alunos e para quem quer fazer cerâmica eu digo assim busquem a técnica se você não aprender a técnica você não vai conseguir sonhar ou seja você vai conseguir sonhar mas você não vai conseguir progredir nisso porque os seus sonhos às vezes não conseguem se concretizar mas se você tiver técnica tenho certeza que você vai conseguir concretizar os seus sonhos é isso aí bom Tico mais uma vez eu queria agradecer Ridico oh Tico Tico corta corta sua parte aí vamos lá vamos lá foi sem querer bom Ridico eu queria sim agradecer mais uma vez a sua participação a gente queria dar de lembrança essa caneca não é uma cerâmica da R&D é uma carequinha mas é de coração que a gente deixa pra você lembrar desse dia de hoje agradecer com carinho já admirava todo o seu trabalho admiro ainda mais a toda a sua história e agradecer mais uma vez por ter aceitado nosso convite e pessoal estamos chegando ao final do nosso podcast aqui com a R&D que você que ficou até agora aí junto com a gente compartilhe deixe seu comentário deixe seu like e sigam aí as redes sociais da Alternativa Online e espero vocês até a próxima se Deus quiser tchau gente Juntos com a Alternativa no ar 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 Juntos com a operativa no ar! Juntos com a operativa no ar! Juntos com a operativa no ar!